O país poderá, em breve, triplicar os atuais 34 milhões de peças produzidas anualmente pela indústria téstil, em virtude dos incentivos do Estado no sentido de estimular a produção nacional de algodão e restringir a importação de matéria-prima. De acordo com o presidente da Associação da Indústria Téstil e Confecções de Angola, que falava no 2º Fórum de Comércio em Angola, este aumento passa pela redução da quantidade de roupa usada e importada, incentivos aos camponeses e cooperativas no sentido de produzir algodão com menores custos. A implementação da contratação eletrónica no Sistema Nacional de Compras Públicas resultou em uma poupança de mais de 34 mil milhões de quanzas ao Orçamento Geral do Estado entre 2021 e 2023. Segundo a Secretária do Estado para o Orçamento, a medida visa tornar as aquisições públicas mais transparentes e eficientes, bem como reduzir desperdícios e aprimorar a qualidade da despesa pública. Os preços do petróleo caíam ligeiramente na manhã de hoje, embora a caminho da segunda semana consecutiva de ganhos devido aos sinais de maior procura e queda nos estoques de petróleo nos Estados Unidos. No início da sessão, o WTI em Nova York era negociado nos 80,97 dólares por barril e o Brent, em Londres, rondava os 85,38 dólares por barril. O petróleo aumentava cerca de 5% desde o início do mês, alcançando os níveis mais altos em sete semanas, impulsionado por fatores como aumento sazonal na procura e tensões geopolíticas. No mercado internacional, a gasolina era comercializada hoje ao preço de 2,49 dólares por litro, o que representava uma redução de 0,10% desde o início da sessão do dia. Os principais índices europeus abriram dia a negociar em baixa, com os futuros do Eurostock 600, que descia 0,395%. Os investidores aguardavam pelos dados relativos aos índices de produção industrial da zona euro, onde procuram obter sinais de recuperação econômica. De acordo com os dados do Banco Nacional de Angola, até o meio-dia, a taxa de câmbio média de referência situava-se nos 852,484 quanzas por dólar e 916,165 quanzas por euro. Quanto à moeda sul-africana, o câmbio situava-se nos 47,307 quanzas por rante. O preço unitário de feixe das ações do Banco Angolano de Investimentos, BAE, na sessão de hoje foi de 63 mil quanzas. Não houve variação em relação à cotação de ontem. Por outro lado, houve variação positiva no preço das ações do Banco Caixa Geral Angola, sendo que a cotação de feixe foi de 17 mil quanzas. A nova versão do BAE Direto apresenta uma interface mais moderna e fácil de usar, proporcionando aos clientes uma experiência de navegação ainda mais agradável. Faça já o download do novo BAE Direto, exclusivamente na Play Store ou App Store e continue a desfortar dos serviços do BAE com confiança no futuro. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais notícias dos mercados financeiros. Tchau. 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 Tchau.